Olá, bom dia a todos do canal Diário da Séia. Hoje eu estou aqui diretamente da sacada do meu quarto, mostrando a visão para vocês. E as galinhas estão ali conversando, querendo conversar comigo. Então gente, elas não estão me vendo, mas elas estão ouvindo a minha voz. Então essa é a visão do meu quarto. Aqui em frente uma plantação de uva. Por enquanto elas estão podadas, mas em breve elas vão estar verdinhas. Lá no fundo as montanhas super geladas. E essa é a visão do meu quarto para vocês. Tenham todos um bom dia e que o Senhor Jesus nos abençoe.